Quem são as famosas que estão disputando o cargo de protagonista no trabalho que fazem juntas? Uma fala que é a protagonista, a outra dá entrevista e fala que também é protagonista. É, na verdade, a mais novinha, que é a mais mimada, está implicando com a outra que é mais velha, porque agora ficam saindo aí reportagens sobre a novela, a novela trouxe semana, e estão colocando a outra como protagonista, só que a mais novinha está dizendo, não, a protagonista sou eu, eu vou ser prejudicada comercialmente, vão falar que eu vou começar a faturar menos com publicidade, e está o maior climão lá. Quem é? A Marina Rui Barbosa implicando com a Juliana Paz. Olha! É, o bicho está pegando nos bastidores. É nessa novelinha nova que começou? É, totalmente demais. Totalmente terceira, quer aparecer. É a Santinha Rui Barbosa, né? Mas não pode ser as duas? Então, mas a Ruivinha é mimada, ela acha que tem que ser tudo para ela. Eita, essa daí, olha aí. Mas ela está selvagem ali, igual você. Selvagem, né? Está igual você, o cabelo selvagem, né? Ai, Lombi. Está aí. Bom.